Primeira parte da música Bota Ovo do Tiqueque pra você tocar no colelê pros seus filhos Pra essa e mais dicas já curte o vídeo e segue o meu perfil Sol maior Bota, bo, bota, bo, bota, ovo, ré maior Bota, bo, bota, bo, bota, ovo, voltou pro sol Bota, bo, bota, bo, bota, ovo, ré maior Bota, bo, bota, bo, bota, ovo Continua no sol Como será dentro do ovo, ré maior Agora dó maior Lá dentro deve ser pequenininho, sol maior Será que o filhotinho abre o olho, né, ré maior Será que ele escuta dó maior A mamãe e os irmãozinhos E bota, bo, bota, bo, bota, ovo, né, ré e sol Bota, ovo, sol e ré Bota, bo, bota, ovo Bota, bo, bota, bo, bota, ovo Quer aprender a tocar várias músicas do Tiqueque, do Grupo Tri, do Palavras Cantadas, Tradicionais, No Okulele, pros seus filhos Comenta aqui, eu quero que eu vou te ajudar a escolher o seu instrumentinho Eu vou te ajudar a escolher o seu instrumentinho